Oi, fazalada, tudo bom? Ai, não, espera aí, gente do céu. A luzinha da árvore natal tá parada. Espera aí, que eu gosto quando tá pererecando. Pronto, agora sim. Oi, fazalada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Hoje, eu vim trazer aqui um doce, uma sobremesa pra vocês. Porque eu vi que vocês têm uma brigueira aqui debaixo dos comentários, né? É gente falando uma coisa, gente falando outra. Meu Deus do céu. Então eu trouxe um doce bem facinho aqui, que é pra poder adoçar a vida do vocês. E adoçar a minha também, lógico, né? Que vida doce sempre é boa. E no outro vídeo que eu fiz, vocês estavam reclamando que eu falei muita besteira. E a criançada não podia assistir. Então esse vídeo aqui é bom também, que as crianças podem até fazer o doce, fubá. Sozinha. Então perdoa eu que eu trouxe um doce louco de gostoso pra vocês. Que eu vi lá a mulher fazendo, conforme ela ia fazer, ele ia pingando água na minha boca. Eu tive que assistir com o copo por debaixo, assim ó. Encher o copo. E deu aquela lombriga, eu falei, não, eu vou levar pro canal. Porque vocês têm que sentir essa lombriga também, não pode ser só eu. Então a carreira de lombriga é dançando balé na minha barriga. E a de dançar balé é dar pulinho na barriga dos seis ainda, vocês vão ver. Bom, se vocês gostam de as coisas gostosas, se vocês são lombriga, se vocês não podem ver doce que vocês querem fazer. Se inscreva aqui, não faça feiura. Lembra da nossa campanha, do nosso botirão de Natal. Traga mais cinco pessoas pra cá. Eu sei que tá faltando gente ainda. Vamos que vamos, fubá do céu. Quem já fez tudo isso, aperte esse vídeo, aperte joinha também. O YouTube saber que vocês gostam do vídeo, às vezes eles mandam mais pra vocês. E vamos fazer esse doce agora, que é louco de fácil. Bom, primeiro de tudo, a mulher falou que era pra pegar um leite condensado. O dela era daquele leite condensado da moça, sabe que abre assim com o negócio? Só que tá caríssimo, fubá do céu. Eu peguei esse daqui do mais barato, chama leite condensado nenê. Deve ser aquele leite condensado que sai da boca do nenê. Se não, mentira, ai queridos pai, que lá é queijo, né? Então, eu peguei esse daqui mesmo do mais barato, porque não tá fácil a coisa, fubá. Esses mais baratos, duros que às vezes, eles parecem que vem com areia dentro, né? Eu acho que é pra render. Deve ser um leite condensado que tanto faz pra você fazer doce ou pra misturar no cimento, fazer uma construção. Mas esse aqui até que tá com uma cara boa. Então, o que que era mesmo? Ai, eu esqueci na receita, eu vi ver a cores aqui. A mulher falou que era pra colocar duas latas de leite condensado aqui. Eu só vou colocar uma, que leite condensado não cai do céu, né? Vou colocar aqui. Nossa senhora, ainda achei que foi bastante, fubá. Vocês perguntaram pra mim se eu como bastante doce. Vocês pensam que eu como tudo isso? Meus amigos que vêm comer aqui em casa? Ai, pior que parece que tá tão gostoso. Pera, deixa eu ver. Dessa marca eu nunca comprei. Hum, louco de gostoso também? É mais aguado? É mais aguado, mas é gostoso. Hum, e esse aqui tem que ser dado pra sua criança lembrar. Agora eu vou colocar aqui, fubá, um limão. Olha o preço desse limão na minha cidade, meu Deus do céu. Por isso que esse Brasil não vai pra frente. A mãe que fala assim. 1,34, 2 limão. Eu achei um absurdo, mas eu não tinha saída, porque eu não achei um pé pra pegar limão. E eu precisava fazer essa receita pro seio. Eu acho que é isso que essa terrestre não vem mais no Brasil. O estacionamento deve tá caro. Ele veio uma vez lá em Varginha, nunca mais apareceu. Eu acho que deve ser isso. Deixa eu cortar esse limão aqui. Ai, quando eu corto o limão dá um negócio aqui, não dá um negócio pra vocês? Me dá. Só que eu gosto de limão, olha. Ai, mas é gostoso. Então, a mulher disse que é pra espremer um limão aqui, fubá. Vamos espremer então, esse limão. Bem espremido, porque é pra aproveitar o último cardo desse limão. Porque tá caro, fubá do céu. Se é apusado aqui uns dias, nem a Xuxa compra limão mais. E vamos espremer esse outro aqui também? Não é esse outro, é essa outra metade. Espremer bem, espremedinho, cuidado pro ciúme do limão não ir nos seus olhos. Que é perigosíssimo. Vai doer, você vai dar um berro aqui, que a turma vai achar que é uma cabrita que tá dentro da sua casa. Pode espremer bem. Pronto, olha, fubá, tá parecendo minha carteira em fim de mês. Um regaço só. Bom, vamos pegar agora esse... Como que chama isso daqui, gente? Não é pau de talo, como que é? Ai, vocês falaram o nome pra mim, meu Deus. Eu não lembro do nome desse negócio aqui. É pra nós mexer, porque diz que o limão faz o leite moça taiá. O da mulher taiou na hora, foi só mexer um pouquinho. Apesar que o dela era leite moça, né? O meu é leite e outro leite. Mas vamos mexer aqui, porque diz que taiá qualquer leite. Ela falou que é pra mexer com paciência, devagar, que há de taiá. Que não tá taiando não, mas vamos mexer. Ai, fubá do céu, será que tá faltando limões? Mexer devagar aqui. Dela, conforme ela foi mexendo, já foi virando uma maçaroca. Vamos mexer aqui com gosto, parar de falação, né? Às vezes é o gusto que tá caindo a minha boca que não taiá. Espera aí. Ai, fubá do céu, não taiou. O que será que aconteceu? Será que precisa de mal um limão? Às vezes é a falta do limão que não taiou. A sorte que eu comprei dois. Mas isso aqui era pra eu vir fazer limonada mais tarde. Já perdi o limão, né? Deixa eu cortar isso aqui também. Ai, já vai água na minha boca. Sei que tá juntando água na boca de vocês também. Olha, fubá. Hum, bem azedinho. Deixa eu experimentar mais esse aqui. Vamos ver se taiá. Ai, meus olhos. Meu Deus, eu falei que sei. Ai. Ai, fubá do céu. Ai, o vermelhume que virou. Ai, eu tô que cego. Ai, meu Deus, tá com medo. Ai, Senhor Jesus. Ai, situação. Cheguei a chorar minha alma. Quase fiquei com o zóio verde aqui. Tome cuidado, fubá. Faça de longe assim, ó. Quem chega no vídeo agora pensa que eu tô fazendo a força. É um trabalho escravo que eu tô chorando desse jeito. Mas não é. É que tem que taiá. E deixa eu espremer esse outro limão aqui também. De longe. Porque senão... Ai, meu Deus, caga o limão lá dentro. Ai, e agora? Ai, eu tô falando. Ai, gente. Ai, vocês estão dando capiça no meu vídeo. Ai, não acredito, fubá do céu. Olha lá o limão. Diz que o limão tá bem espreguiçado, meu. Leite, quando ele tá bem assim, ainda nadando. Ai, deixa eu pegar aqui. Só vocês que tão vendo. Ninguém tá vendo. Tô com a mão lavada, viu? Eu acho. Ai, meu Deus. Eu já tô nervoso. Agora pronto. Peraí, deixa eu espremer esse limão aqui, ó. Gente, não falta acontecer mais nada. A sorte que não tá chovendo. Porque se chover, é perigoso. Dá até um rebento na minha casa. Ai, fubá do céu. Vamos fazer essa sobremesa. Fé no pai que o doce sai. Deixa eu mexer aqui. Ver se taiá. Ai, fubá do céu. Quase morri de mexer e não taiou. Tá um mijo, meu. Ai, o da mulher uma hora dessa tava um creme. Ai, bem que ela falou que era pra fazer com leite moço. Eu fui pegar do mais barato. Às vezes a lição na vida da gente que é pobre vem espécie de dinheiro. Eu fui gastar menos e agora? Tinha que tá um creme pra continuar nossa receita. O que que eu faço, fubá do céu? Vou tacar mais vena aqui. Não quero nem saber. Espera aí. Vou colocar aqui um pouco de mais vena. Na receita da mulher não vai mais vena, fubá. O dela agora já ficou creminho. Mas eu vou tacar mais vena porque pobre se vira, né? E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida com esse doce. Não pode estragar. Pergunta se essa mais vena mistura. Ai, Jesus. O que que aconteceu na minha vida hoje? Mas antes dá certo, fubá do céu. Vou colocar um pouco de mais vena e vou esquentar no micro-ondas por dois minutos. Pra ver se ela vira uma massinha, um creminho, alguma coisa assim. Espere aí. Ai, fubá do céu. Tá mole do meu jeito. Coloquei mais duas cunhas de maisena. No total foi três cunhas de maisena inteira. Deixei quatro minutos no micro-ondas. Acho que eu vou deixar um pouco na geladeira. Que é pra ela esfriar. Pra ver se engrossa, porque tá um mijo, tá... Ai, eu tô quase chorando lágrimas aqui em cima pra ver se engrossa. Vou deixar na geladeira esfriar um pouco. Já veio. Espera aí. Torce pra mim. Pronto, fubá. Agora que esfriou um pouco, ficou lá na geladeira, ficou mais ou menos um creme assim, ó. Se vocês usam o leite moça, talvez fique igual o da mulher. Que a hora que ela colocou o limão, já foi taiano, tudo já virou um creme. Agora, se vocês são que nem eu, que comprou o leite condensado do mais barato, do mais rasgueira que tem no mercado, vai acontecer isso daqui. Mas daí vocês podem colocar maisena, eu acho, né? Já inventei a receita aqui. Bom, o da mulher ficou até mais grosso que esse. Mas vai fazer o quê, né, fubá? Vai perder? Vai pinchar no mato? Vamos comer sim, do jeito que tiver. Ah, eu queria que tivesse ficado com o da mulher. Mas vamos montar o doce aqui. Agora, pra pegar uma bolacha recheada, você pega o sabor que você quiser. Já não vou nem mandar pegada mais barata, mas porque eu já rodei na economia aqui, né? Mas essa aqui é da barata. Tava em promoção lá no mercado. Deixa eu ver o gosto dela. Hum, louca de gostosa. Deixa eu tirar umas bolachas aqui pra vocês verem. Ela pegou o negócio dela, como que chama isso aqui? O atapuair, sei lá. Pegou e colocou as bolachas assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Meu Deus, quer ver que não vai sobrar bolacha? Colocou aqui assim, fubá. Tá vendo? Ela fez uma caminha de bolacha. Daí, ela pegou esse creme, que o meu tava meio que pastoso, mas era pra ser um creme. E colocou assim, em cima das bolachas. Então, vamos colocar aqui. Ó, tô colocando aqui, fubá. Não dá pra você dizer, mas eu tô colocando. Ó, ficou desse tipo aqui, ó. Tá cheio de bolacha aqui. E agora, ela pegou o resto das bolachas e foi desfalecendo por cima, assim, ó. Tô sentindo que não vai dar certo esse doce. Ai, fubá do céu, por que que eu vivo essa vida desse jeito? Eu vou desfalecer aqui, ó. Porque daí, a gente pega o resto da sujeira do leite condensado aqui, né? Pra desfalecer bem desfalecidinho, fubá. Sem dó, sem piedade. Ó, ficou desse tipo assim, ó. Daí dá uma mexida aqui, pra pegar o sabor do leite condensado. Ainda não tô entendendo por que que o meu não engrossou. Será que o meu limão não é digno? E daí, fubá, eu vou colocar em cima do doce. Pera aí, já mostro pra vocês. Ó, por cima, assim, ó. E vai arrumando. E agora, é a hora que nós deixa lá na geladeira. Que é pra endurecer de vez. Se eu vou deixar o meu na geladeira, pra nós ver se endurece mais. Mas tá juntando água na minha boca do mesmo jeito. Daqui a pouco eu vou experimentar com vocês. Espera aí. Pronto, fubá. Ficou umas duas horas lá na geladeira, ó. Ficou assim, ó. Ai, meu Deus. Ai. Acho que cai. Ai, meu Deus. Quase passei vergonha aqui. Mas deu uma endurecida boa. Vai ter que comer agora. Ai, tem que mostrar pra ser mais ou menos assim, ó. Meu Deus. Quase o meu doce foi pro buraco agora. Mas espero que já esteja dando água na boca do cês, fubá. Porque a minha boca tá igual a cachoeira do pica-pau lá. Deixa eu pegar um pouco do doce aqui. Mas tá meio mole ainda, mas tá meio duro. Tá assim, é um creminho. Deixa eu... Ai, fubá do céu. Olha lá, ó. Vou pegar certinho pra vocês verem. Deixa eu colocar no potinho aqui. Pra não fazer feio, pra não comer no mesmo pote que a gente guarda, né? Ó, peguei um pouco aqui. Pronto, agora eu vou experimentar. Ainda eu tô traumatizado. Meu doce quase caiu. Ó, peguei um pedaço da bolacha e um pedaço do creminho, fubá. Ó, tá vendo aqui, ó. Hum, tá cheiroso. Fubá do céu, um cheirinho de limão. Sinta pra vocês verem. Deixa eu ver aqui o gosto, né? O cheiro tá gostoso. Mas e o gosto? Vamos ver. Ai, meu Deus. Que coisa doce. Ai, deixa eu experimentar lá um pouco e ver. Ai, fubá do céu, é doce demais. Chega a pegar na garganta e experimentar uma bolacha. Que a bolacha até que é bom. Fubá, ó. Ai, meu Deus. Tá doce, doce, doce. Se pegar numa cara e sua é só choro e arranjar de dentro. Tá doce demais. Eu vou experimentar uma pedaço. Vamos ver. Nossa senhora. Não dá. Eu vou ser sincero. Eu vou tentar mais uma vez. Hum, que doce. O nome desse doce devia ser fiasco da sobremesa. Gente, é doce demais. Talvez a criançada goste. A mulher falou que ficava uma delícia. Ela não deve ter dentro na boca, né? Porque a hora que eu ia mordendo assim, ó. Eu ia sentindo na minha subturação até. De doce que tá. Eu não recomendo esse doce, Fubá. Esse daqui eu não gostei. Eu quero ver o que eu vou fazer com esse resto, meu Deus do céu. Me deu uma luz, gente. Me deu uma ideia do que eu vou fazer com isso. Eu não posso perder esse mantimento. Vou ter que reformar esse doce, fazer alguma coisa. Ai, eu tô falando de reformar, mas eu tô pegando aqui pra um pouquinho. Deixa eu ver. Ai, é doce demais, meu Deus. Chega a sair água dos olhos. Gente, eu não gostei do doce. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Senhor glorioso. Tá saindo água dos olhos e doce que tá. Mais doce que chuva, se você deu uma ideia. Bem doce, Fubá. Olha, só deu tudo errado. Eu tentei reformar, mas não deu certo ainda. Quai caiu o doce e é doce demais, Fubá. Então eu acho que se eu comer mais um pouco, porque vai dar até uma dor de barriga. Um desarranjo. Vai destemperar tudo por dentro. Eu não vou comer, eu não recomendo pra vocês, Fubá. Talvez as crianças gostem, mas eu não gostei, que é doce demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se divertido. Ajudem a tua ideia que eu vou fazer isso aqui. Eu vou guardar na geladeira até vocês darem a resposta pra mim. Se virem e acham a ideia, porque eu não posso perder isso daqui. Aqui embaixo tem playlist, Fubá. Tá cheio de vídeo. O de hoje não deu, infelizmente. Mas tem coisa que dá certo, Fubá do céu. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria bastante, Fubá. Sorria do jeito que vocês merecem, porque eu gosto de ver vocês tudo feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.